Olá crianças, tudo bem? DKzinha na área Bom, eu estava de férias, aliás eu estou de férias Estava viajando uma semana E... Acabei de voltar, estou matando aqui a saudade da moto E acabei de levar Para calibrar o pneu, para você ver Uma semana parada a moto O pneu da frente de 29 caiu para 25 O de trás de 33 estava 28, 29 se não me engano Então essa DK Ela tem uma calibragem de 29 libras na frente 33 libras atrás Então o que acontece? Tem uma galera que gosta de usar um pouco mais Um pouco menos Prefiro que minha moto fique mais Com o pneu mais cheio Outras preferem a moto com o pneu mais vazio Porque a moto fica mais macia Aí eu te falo, os engenheiros estudaram Pesquisaram Para chegar na medida de 29 na frente 33 atrás Os caras são engenheiros Os caras estudaram para caramba para chegar nessa medida Se você alterar isso, cara Você está sujeito a estar desestabilizando a moto De estar rodando de uma forma menos econômica Então o pneu calibradinho É do jeito que os caras pedem Está lá no manual 29 na frente 33 atrás Você não vai ter problema A não ser que você vá lá Para o nordeste Andar nas dunas Os caras lá usam Tipo 22 libras, né? Para ter uma Facilidade de estar pilotando Nas areias Mas o nosso caso aqui não é esse A gente não vai andar em duna Não vai usar 22 libras De forma nenhuma 29 na frente 33 atrás É a calibragem Da DK 150 Haujui Suzuki Haujui Mais uma vez Vídeozinho ficando longo Parei de falar Um abraço Espero que vocês Não errem na calibragem de sua moto Tá bom? Calibragem Economia Segurança Toda semana Passa no posto, cara Dá uma conferida Porque vale a pena Valeu? Beijo grande Beijo do Bill Beijo do Bill